Vocês vão adorar. Mas antes, provem os meus tamales. Eu coloquei um toque extra. Um toque extra? Que fofo. Eles não querem pimenta, eles querem doce. Aqui está. Provem a minha batata coberta com marshmallow. Ah, como você sabe o que eles querem? Tá claro que eles querem o meu molho de peru desfiado caseiro. Queria fazer um brinde. Bob, Lori, eu só quero falar como é importante ter vocês aqui com a gente. Ai, eu não vou superar isso. Ah, mamãe. Com licença, se me permitirem. Com certeza é importante para vocês, Rita. Mas, com todo respeito, é mais importante para a gente. Bom, Hector, isso parece bem difícil porque não tem nada mais importante para a gente. Sério? É. É verdade? É, isso mesmo. Esquece o brinde. Eu consigo explicar melhor com música. Nós amamos o Bob e a Lori mais do que qualquer um no mundo. Família! Opa. Como você se atreve? Controla os seus filhos. Não é seguro fazer o dia de ação de graças aqui. Se não estiver gostando, você pode ir embora. Você não, Bob. Pode ficar. É isso que você quer, não é? Tirar o nosso precioso Roberto de perto da gente. Como se vocês não quisessem tirar a Lori da gente. Adivinha só. Isso não vai acontecer. Gente, peraí. Por favor, para. Fica fora disso. Por que alguém ia querer passar o dia de ação de graças aqui, comendo um peru ressecado? O pergambô é delicioso. Talvez o problema seja o seu molho encaroçado. Alguém falou em molho. Não, eles não merecem. Falha no sistema, falha no sistema. O meu quadro!